A vida de trader é uma vida que a gente tem que ver o mercado financeiro, o trading, apenas como um meio. A gente tem que entrar claramente nessa profissão com alguns princípios muito claros na nossa cabeça, sem os quais a gente talvez não consiga desenvolver a disciplina necessária. Se a gente não consiga ter psicológico adequado, correto, para atingir nossos objetivos. Naquela frase que eu sempre falo, que é do Bernardinho, entre o sonho e a realização, tem uma ponte chamada disciplina. O que é que mantém as pessoas nessa ponte, que elas não se jogam, não vão buscar atalhos? É tentar de alguma maneira controlar a ganância, controlar a vontade de ganhar dinheiro, que é muito difícil. Elas matam por dinheiro, galera. Pessoas surtam por dinheiro.